Agora, em Partido Alferes, teve torcida e teve muita festa na arquibancada. Pois é, o time venceu com a Tiz em casa e voltou à liderança do Grupo A. Mais uma rodada de casa cheia no ginásio Hugo Correia Bernardes Filho, em Partido. É uma tentativa que seja um bom jogo, um ótimo jogo, né? Que o Partido Alferes saia com a vitória. 4 a 1, mais ou menos, e que saia ganhando aí, que dê tudo certo. O goleiro Maguinho, que já defendeu a equipe de Vassouras e este ano ficou fora da Copa dentro da quadra, aproveitou o Domingão nas arquibancadas, prestigiando a partida. Torcida é fundamental em todos os jogos. Eu falo, quem puder vir prestigiar qualquer equipe que for, vai, que faz total diferença no dia a dia dos jogadores. Com a bola rolando, a torcida não ficou nada feliz com o início de Partido Alferes. Com a Tiz, jogando de azul, abriu o placar com o Romário. E Fael. Partido Alferes tentava chegar ao gol e até dominou boa parte da partida, mas a bola não entrava. Só perto do fim do primeiro tempo, que de falta, Pedro Vargas marcou primeiro para o time da casa. A emoção ficou mesmo para o segundo tempo. O apoio da torcida e a pressão patiense ajudaram a equipe a chegar ao empate com o Nícolas. Só que logo em seguida, TK virou para a Quatiz. Mas Pedro Vargas estava mesmo em um dia inspirado. Fez o terceiro e o quarto para o Partido Alferes. Uma falha da defesa, TK marcou para a Quatiz, colocando fogo no jogo. Mas o dia era mesmo da equipe da casa. E Gabriel fechou o placar. Partido Alferes 5, Quatiz 4. É um jogo com muita emoção. Até o final, o Partido Alferes conquistou mais uma vitória. Mantendo a invencibilidade dentro de casa. Um resultado importante rumo à classificação. É bom demais estar pontuando em casa. Nossa torcida tem me ajudado bastante. Mais um jogo difícil, mais um placar apertado de virada. Todos os nossos jogos a gente tem saído atrás. Agora é descansar e esperar a volta redonda para poder pontuar fora de casa. Eu tenho dois jogos em sequência agora pesados. Que é a volta redonda lá e pirei aqui. E tem que respeitar. Então assim, esse jogo hoje foi de suma importância. É um jogo que eu precisava fazer três pontos para ter uma gordura. Para trabalhar essa semana. Para a próxima semana ver o que vai acontecer. Uma classificação. Falta da gente matar o jogo na hora que precisa. Eu tenho uma oportunidade, mas a bola não está entrando. A gente está jogando bem. Está perdendo nos detalhes, cara. Falta um pouquinho mais de concentração para a vitória vir. Agora a gente folga, a próxima semana é treinar, treinar e vir forte para o próximo jogo.